Esse era um poeminha, um poema de Brecht, Bertoldinho. Chama-se Feliz de Quem Possui Uma Rosa em Seu Jardim. Tradução de Boal, Augusto Boal. Vim cantar também um poema que musiquei de Brecht e chama-se O Melhor Lugar do Mundo. Foi pra peça o que mantém um homem vivo. Alguém me disse que o melhor lugar do mundo não é a sepultura do meu pai. Nem o confessionário, nem a cama da prostituta, nem o seio gordo, mole e mordo. Alguém me disse que o melhor lugar do mundo é a privada. É a privada. Onde se prepara o bucho pro próximo prazer. Lá onde, sentado, fazendo força, seu corpo obra alguma coisa pro seu bem. Lá onde descobre que realmente você é um cavalo. Que se alimenta de merda, se alimenta de merda, de merda, se alimenta de merda.